Olá, bom dia! Olha os meus convidados, vocês estão aqui. Começar falando com o André Rezende, que tá aqui do meu lado direito, com muita coisa legal pra ensinar, né André? Pois é, mudança de tempo aí, muita gripe, pele seca. Tá todo mundo ruim. Tá todo mundo ruim. Fica ligadinho aqui, convida todo mundo pra correr aqui pra RedeTV. Hoje o que você vai fazer? Chapa gripe, asma, bronquite, pele muito seca, dores nas articulações que pioram muito no frio e muito mais. Bom, é pra todos nós, então, você viu, né? Pra todos nós. Hoje nós temos também aqui no programa o doutor Marcelo Lima, que vai dar dicas importantes pra você que tá aí em casa, né Marcelo? Ele é nutrólogo, não cair em armadilhas da comida. Olha só, tem coisa gostosa aqui. Mas o que será que vale, que é melhor pra saúde da gente, né Marcelo? É, aqui eu vou mostrar algumas com os gatilhos, algumas coisas que as pessoas se enganam, às vezes, pensam só em quantidade, não pensam em qualidade, pensam só em calorias, às vezes, e esquecem de ver o alimento como um todo. Daí a gente vai dar muitos exemplos. E vai ensinar muito. Então, você que tá em casa, preste atenção com essa ajuda que é de graça, hein? Vai chegar até a sua casa pra quem quer emagrecer e manter a saúde, o que é mais importante, não é só perder quilos. Falando em emagrecer, vamos falar de comida um pouquinho. A Soraya veio lá de Paraty, né Soraya Bonfim? Isso. Você mora lá, Soraya? Eu sou baiana e moro lá atualmente. Tá. Como boa baiana e morando em Paraty, eu tô vendo cocada aí, é isso? Cocada e casquinha de sirê, né? É, um pouco de Paraty, um pouco da Bahia. Isso, eu fiz uma mistura e trouxe aqui pra apresentar pra vocês. E se você quiser saber, aprender e fazer, fazer até pra vender, essa cocada gostosa que a Bahia da Soraya hoje vai fazer no programa, ou fazer para servir a família casquinha de sirê, é só ficar ligado, é a nossa culinária de hoje. Te apetece, parceiro? Apetece muito. Tudo bem, Leozinho? Tudo bom, minha linda. Olha, vamos falar também da temporada do Numa Nice, né, da Ludmilla, que surpreendeu. Ela fez uma brincadeira ali na internet e teve uma repercussão imensa. Nós vamos falar dos números também. Vamos falar do Neymar, que cumpriu a promessa, mandou 21 milhões lá para o Sul, né? Vamos falar também dos cachês na Globo, que estão baixos demais. Mas a Cristiane Torloni e Antônio Fagundes não toparam o cachê da Globo para fazer uma festa de 30 anos da novela Viagem. Já já eu conto tudo isso e muito mais, já já. Por isso nós não fomos, estão pagando muito pouco, né? Vixe! Depois do intervalo a gente conta mais, já já. Estamos de volta ao vivo. São 10 horas e 8 minutos e o Leão Lobo vai contar suas quentinhas. Solta a língua, Leão. Hoje é dia do meio ambiente, hein? Não se esqueçam disso. E estamos vivendo todo esse caos que a gente está vivendo no mundo por causa do contrato do meio ambiente. Então vamos pensar sobre isso. Bom dia, gente, bom dia. E olha, a Globo fracassou na oferta de cachê para os atores da novela Viagem, viu? A ideia da emissora era realizar um especial, né, sobre a viagem, reunir em comemoração aos 30 anos do folhetim de grande sucesso. O casal protagonista, vocês lembram, a Dinah, né, e o... Como é que ele chamava? Esqueci o nome do personagem dele. O Antônio Fagundes. A foto bonita dos dois daí. A foto bonita dos dois daí. Os dois maravilhosos, né? E, pois é, eles não aceitaram o cachê de 10 mil reais que a Globo ofereceu. Por eles participarem desse especial. Eu achava que era uma festa, na verdade, era um especial. A oferta é considerada baixa em relação ao que os veteranos costumam receber. Eles tinham lá altíssimos salários na Globo, foram todos dispensados e agora a Globo chama para fazer um especial por 10 mil reais. Claro que eles não aceitaram, assim como Marina Rui Barbosa não aceitou fazer novela, lá de novo. Larissa Manoela também não. Murilo Benício, que largou a novela em cima da pinta, já começando... Falou da gravar, falou que não fazia. E hoje em dia tem mais opções. Exatamente. Porque teve um tempo nesse país que era só novela para ator ou teatro ou cinema. E só a Globo, né? Porque as outras coisas não fazem. E novela, só a Globo. Quando, de vez em quando, uma experiência em alguma outra que furava. Furava, é. Mas sim uma pequena experiência. E não tinha mais onde trabalhar, o que fazer. Hoje não. Hoje tem HBO, hoje tem Netflix, tem um monte, né? O stream chegou aí e pegou todo esse povo. Exatamente. Aí vem, inclusive, a novela Beleza Fatal, que está meio encantada, mas está anunciando, anunciando, uma hora vai estrear. E, bom, o valor arrecadado pelo Instituto Neymar no leilão serviu para que o jogador Neymar Júnior cumprisse com a promessa feita para o Rio Grande do Sul. Enquanto o montante arrecadado no leilão foi de 21 milhões para o Instituto Neymar, ele, o próprio Neymar, prometeu tirar também do seu próprio bolso o mesmo valor final e enviar para o estado do Rio Grande do Sul. Então, serão 42? É, exatamente. Nossa. Não, 21 foi para a entidade que ele ajuda. Ah, foi para a entidade. Para a Praia Grande. E aí ele falou, quanto der aqui, eu vou dar para o Rio Grande do Sul. E fez isso? E cumpri, mandou. Bacana. Legal. E o povo esperava isso dele, né? É, esperava, é. Uma colaboração, já que Deus foi bom com ele. Ele erra muito de um lado, mas ele faz umas coisinhas ali, né? Faz. E a esposa, porque para ele é coisinha, 21 milhões é coisinha. É, não é nada. Ô, querido, desculpa, não é com você, não. Você está brava hoje. Ah, mas esse cara me perturba. Escuta, que flor é essa tão linda aqui? Ah, essa é aquela antiga que já estava aí. Sim, está guardada aqui, todo dia enfeitando. É. Mas como é o nome dela, que eu estou louco para saber se você sabe? É Bazar. Bazar. É quase Bazar de Bazar. É? Bazar. Olha, é linda, 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 linda. É. Todo dia está aqui enfeitando o nosso estúdio. Aqui tem de tudo também nesse programa. Couve, até couve. Daquela chique à couve. Se quiser, já dá para fazer um refogadinho aqui com essas folhinhas, ó. É. E olha como, está vendo como você pode economizar, ó? Couve num vazinho. Olha que bonitinha. E não tem problema, porque ela vai para cima. Vai para cima. Não é? E você corta a folha, nasce outra folhinha, nasce outra folhinha. O que mais temos aqui? Essa é o levante. Não, esse é aquele para a dor. Aquele que a dor sumiu. A dor sumiu, ó. É. Aquele que a dor sumiu, existe um plantinho. É essa aqui. Alecrim. Manjericão. Ai, que bonito esse manjericão. Posso pegar uma folhinha? Pode. E leva lá para o sítio Maria do Céu. Mas é um verde diferente. Ai, como é cheiroso o manjericão. Além de espantar mosquitos. Dizem que até o da dengue. Melissa e o hortelã do norte. Lindo. E lá tem outras. Depois a gente conta. Nossa, tiraram daqui. Já tinha mensagem para você. Quem veio mexer aqui no meu negócio, hein? Sabe que foi o baiano? Eu estou achando que é coisa de baiano. Eu acho. Porque já estava aqui certinho. Já vou começar com perguntas do público. Gabriel, coloca aí para mim o nosso WhatsApp. Não vale falar. Tem que mandar por escrito a sua pergunta, tá bom? Bom dia, tudo certo? Tudo bem, queridona. Deixa eu ver quem é queridona. Se ela fala aqui, pode falar. É a Cristina de Santa Catarina. André, gostaria de um chá forte para tontura, dor no corpo, mal-estar, mas sem febre. Beijo. Obrigada a você. Vamos lá. Ó, tontura precisa de verificar, né? O que está acontecendo. Também pode ser uma virose junto com uma labirintite, que às vezes tem as duas coisas e você acha que é o pacote só. Mas o que você pode fazer? Você vai pegar um punhado de alecrim, um punhado de erva doce. Aliás, fica aí, que eu já vou passar um chazinho aqui, um suco chá com suco de laranja, que tira dor no corpo, mal-estar, resfriados, gripe, que é maravilhoso, combate virose. Então você vai fazer isso aqui. Tá bom. Vamos lá. Vamos para o primeiro, então. E vocês podem mandar perguntas. É um suco chá? Um suco chá. Como é que é esse suco chá? Um copo de suco de laranja, faz a laranja mesmo, não aquele suco pronto, né? Eu já tenho um aqui que eu já fervi, ó, tá quente. Ah, você vai ferver a laranja? Ferver a laranja. Sozinha? Sozinha. Tá. Aí você coloca três soldelinhas de gengibre, três, quatro. Tá. Alecrim é ótimo para combater virose. Também é. Um punhado de alecrim. Então, vem cá. Um copo de suco de laranja, que ele aqueceu rodelas de gengibre, uma colher de sopa de alecrim. Erva doce, que as pessoas acham que erva doce é só para gás. Não, ele é antiviral. Então, um punhadinho de erva doce, um punhado de alfavaca, que esse alfavaca é uma delícia. Ó, põe aqui, tá? Pode deixar, aqui você pode dar uma fervura rápida, assim de um minutinho, tá? Por causa da gengibre. Aí você tampa, espera dez minutos e vai tomar ele bem quentinho, duas a três vezes por dia. Sem contraindicação? Sem contraindicação. Para que é? Repete, André, para mim, por favor. Ó, para gripe, resfriado, dor no corpo, mal-estar, tá? Qualquer virose pode tomar que é batata. Você melhora quase na hora. Tá bom. Vamos para o segundo, então? Vamos. Um chá para catarro e tosse. Quem está com tosse com catarro, é isso, né? Isso. Ó, guaco, se você tiver verdinha aí, pode usar, pode usar o desidratado também. Um punhado de guaco. O guaco, saiu um estudo recente que ele ajuda pessoas que estão com câncer no pulmão, né? Que cura. Ele ajuda a diminuir os tumores. O guaco? É. É mesmo? É. Mas em forma de quê? Em forma de chá ou extrato. É. Aça-peixe, que é ótimo para o pulmão, um punhado. Esse é um chazinho, também sem contraindicação? Sem nenhuma contraindicação. Poejo. O velho é bom poejo. É. Da vovó. Da vovó. Eucalipto, folhas de eucalipto, um punhadinho. Jatobá casca cortadinha assim, ó. Uma casquinha. Uma casquinha de jatobá, que é ótimo para fortalecer o pulmão. Criança pode? Criança pode. A partir de que idade? A partir de dois anos. Aí dá quanto para a criança? É uma xícara de café meia. Tá? Pode dar quatro vezes por dia. Meia xícara. Meia xícara de café. Adultos podem tomar xícara de chá quatro a cinco vezes por dia. É para quem está com tosse com catarro, tá bom? Com catarro. Pode adoçar com mel, quem preferir. Agora, quem tem diabetes, não pode adoçar nem com mel. É isso daí. Cuidado. Tem pergunta para você. Vamos lá. Bom dia, sou a Edna do Parque São Lucas, aqui de São Paulo. Queria um tônico facial para a queda dos cabelos. Beijo, Claudete. Beijo para você, Edna, também. Tônico facial e um para a queda de cabelo. Deve ser, né? Que é tônico facial para a queda de cabelo. É, um tônico facial, ela pôs aqui, ó. É, é verdade. Para a queda dos cabelos. Eu fui lendo, mas deve ser as duas... Não, não é facial, é fácil. Ah, fácil. Tá. É. Agora descobri o que é. É. Você vai pegar, são quatro extratos. Extrato de avenca, extrato de babosa, extrato de alicrim, e... Ah, para cá. Extrato de erva baleeira. Repete, são quatro que você falou, extrato. São cinco. Cinco, vai. Cinco. Erva baleeira e 100ml de extrato de capim-cidreira, que é ótimo para a queda de cabelo. Dá para você repetir? Dá. Ó, avenca, 100ml. É para passar, viu? Não é para tomar, não. É extrato, mistura tudo e passa... E passa no couro cabeludo uma vez por dia. Avenca, 100ml. Extrato de alicrim, 100ml. Extrato de capim-cidreira, 100ml. Extrato de babosa, 100ml. E por último, o extrato de amora, tá? 100ml, são cinco. Mistura e passa com o algodão embebido no couro cabeludo uma vez por dia. Agora tem uma pergunta que você não vai acreditar. Nós começamos a falar das plantas. É que o André, ele tem um cítio. E lá ele tem tudo, qualquer tipo de planta, de fruta. Inclusive tem aquela lá que o nome é o sumiu, né? Dor de cabeça sumiu. Ela. Aí, o Watson, que está assistindo o nosso programa aqui de São Paulo, ele te pergunta como que ele planta cerola. Agora não é o fitoterapeuta, André Rezende, é o jardineiro. É. É o roceiro. É, você compra uma muda, aí se você quer, você pode já comprar ela praticamente adulta, porque dá mais rápido. Se você compra ela adulta, um ano ela já está dando. Agora, se você quiser comprar uma muda menor, ela demora um tempo maior. Mas você tem que comprar a muda que é muito melhor. Mas você pode fazer também do galho da cerola. Só você tirar um bom galho. De uma cerola? De um pé de acerola. De um pé de acerola. Você corta todos os brotinhos, tá? Deixa ela na água por três dias. Depois, você pega um vazinho com terra e coloca ali adubada e joga a água todo dia que vai desenvolver um pé de acerola. Eu já fiz vários pezinhos, assim, de várias coisas, é. Um beijo para a Edilza. Tem mais perguntas, mas vamos com a pauta, depois eu passo. Agora é uma pasta. Para quem tem asma e bronquite, ou bronquite. E taca muito nessa época. Agora, ó, anjico em pó. Eu vou fazer uma quantidade pequena. Na sua casa, você pode fazer como se fosse 50 gramas de cada, tá? Tá. Como se fosse 50 gramas aqui. De anjico em pó. Poejo, 50 gramas. Alcaçuz, fortalecer o pulmão, é maravilhoso. 50 gramas. E assa peixe, 50 gramas. Repetindo, mas as receitas estão no nosso Instagram, arroba programa, vou te contar. Também nos canais André Rezende. Mas ele usou 50 gramas de cada, então, né André? 50. De pó de anjico, pó de poejo, pó de alcaçuz e pó de assa peixe. Misturados a mel. Quem tem diabetes não pode. Não pode. Mel. Nem crianças, né? É. Com menos de dois anos. Dois anos. Depois eu não sei, pode? Pode. Pode. Ó, misturou aqui, ó. Tá, vai ficar tipo uma massa de bolo. Ah, precisa colocar na geladeira? Não. Ela, o mel é conservante. Deixa o emergente ser, amigo. Vai fazendo a outra. Tá. O mel é conservante, conservante não guarda. E ele não deixa o produto estragar. Porque aqui tem pouco, mas 50 vai dar um tantão, né? Vai, dá um tantão. Pode pôr mais um pouquinho de mel. Só um pouquinho. Tá. Foi no dedo. Ó, esse aqui é pra dores. Ó. Dedo meladinho. Esse cara te persegue, né? Ah, mas ele é chato. É. Ó, isso aqui é pra dores fortes. O Gabriel já tá com vontade. Ele disse que tá parecendo pasta de paçoca. De paçoca. Hoje ele vai enfiar a cara na cocada, eu acho. É. Já tá com fome de páscoa logo cedo. Isso aqui funciona muito, viu? Vai tomar uma colher de sopa três vezes ao dia. É bom. É bom. Nossa. É. É gostoso. Você vai comprar cloreto de magnésio. Vai pegar, é um sal. Pra que que é isso aí? Pra dores na junta, dores fortes. Tá. Uma colher de cloreto de magnésio. Agila composta, que tem três agilhas. Amarela, verde e marrom. Tá? Agila composta. Essa, com as três. É. Gengibre em pó, uma colher também. Calêndoa em pó, uma colher. Se pó, mil homens. Hã, 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 hã. Um já dá trabalho. É, meu, imagina ali, eu tô fora. E aí, tô fora. Deixa eu ver o que que foi aí. Ó, é pra combater dores fortes nas juntas. Vai, mil homens. Porque dor na junta é um pepino. Vale até mil homens. Vale até mil homens. Uma colher de sopa de cloreto de magnésio. Compra em farmácia, né? Compra. Duas colheres de sopa de agila composta, que tem as três, como o André explicou. Uma colher de sopa de gengibre em pó. Uma de calêndola em pó. E uma de cipó mil homens. Isso, ó. Faz uma lama, você passa no local, no joelho, na coluna, onde te doer, não importa. Tá? Passa um papel filme depois. Deixa agir ali no mínimo 40 minutos. Se quiser deixar mais, melhor ainda. Tem gente que faz isso e vai dormir. Pode ser. Depois, retira no chuveiro com água morna. Quantas vezes por semana? Todo dia. Uma vez por dia, é. Melhora? Em quanto tempo dá pra ver a diferença? Cinco dias. É? Nossa, maravilhoso. Agora, uma pergunta pra você, uma ajuda. Lá, adivinha? Nordeste. Nordeste. Um beijo pro Nordeste. Ai, Pernambucô. Olha aí, a Santa Junina chegando, hein? Muito forró no pedaço. Bom dia, sou de Recife. Por favor. Eu preciso de alguma coisa pra ferida crônica. Obrigada. A Rosângela é pra mãe dela. É. Aquelas feridas crônicas que geralmente dá na perna e que é difícil pra cicatrizar. Mas, olha, tem até alguns postos de saúde que eu sempre dou palestra e que tá usando isso na cicatrização de feridas. E super simples. Um bom punhado bem grande de folhas de pitanga, um punhado bem grande de folhas de goiabeira, ferve em dois litros de água e pode cozinhar. Pode ferver, tá? Deixa depois mornar e lava esta ferida quatro a cinco vezes por dia até cicatrizar totalmente porque cicatriza. É pitangueira e... Goiabeira. Goiabeira. Isso. Folhas de pitanga. Ainda lá em Pernambuco, mais uma é do Marcos. Oi, Marcos. Bom dia pra você. Oi, Marcos. Pernambuco. É, próstata crescida. Alguma coisa que você possa ensinar pra melhorar? Ó, compra o sal palmito em cápsula. Toma duas cápsulas duas vezes por dia. Me chama? Sal palmito. Sal palmito. É. Compra o extrato de jatobá 100ml, extrato de babosa 100ml, extrato de chapéu de couro 100ml e o extrato de uva urse. Mistura esses quatro extratos, toma uma colher de chá em água três vezes por dia, faz um tratamento aí pelo menos uns três, quatro meses, viu? Que é excelente pra próstata aumentada. Agora, ó, nesse livro aqui do André Rezende, As Ervas e Os Seus Poderes, tem tantos... Hoje ele tá fechadinho, não vou abrir, não. Mas ele tem muitos livros editados e esse daqui tem muita coisa legal e receitas naturais. Vale a pena ter, eu sempre consulto. Vamos pra próxima, André? Vamos. Agora, para dores fortes para tomar. Então, se você pode usar a lama e tomar esse aqui, o resultado é muito melhor. Associa, né? É, associa. Extrato de arnica 100ml. Extrato de erva baleeira. A erva baleeira, que é também tempero, ela é considerada um corticoide natural. Unha de gato e não tem as contraindicações do corticoide 100ml. Extrato de garra do diabo, o nome é feio, mas a erva é ótima, um anti-inflamatório dos melhores. Alivina, que fortalece os ossos e repõe a cartilagem, vai 200ml. Ah, de brincadeira. Joga na boquinha da Cláudia. Fortalece osso. Osso e a cartilagem. É maravilhoso. Meu Deus. Passou de 50, é tudo remédio para cartilagem. Você já viu, Leandro? O papo também é assim, ao invés de você falar, que peça do teatro que está passando? Você só fala, conheci um médico maravilhoso. Descobri um remédio. E o pior que é verdade. É verdade. Pode notar se não é isso. Gente, aqui tem no extrato que o André vai explicar. Você não tem contraindicação? Como você deve tomar. Para fortes dores nas juntas foi arnica, erva baleeira, unha de gato, garra do diabo e alivina. Isso. Alivina a mais. 100ml de cada. Como toma, André? Uma colher de chá em água três vezes por dia. Pode fazer um tratamento longo também. O ideal é fazer pelo menos uns cinco meses, que é uma doença crônica, né? E usar a lama junto. De Caraí, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais! A Luciene está perguntando aqui, um chá bom para emagrecer. Vê aqui, Luciene. Após a pauta do André, eu vou falar sobre emagrecimento. Você fica de olho nessa pauta. Mas tem chazinho? Tem. Lógico que tem. Você pode usar, principalmente quem tem compulsão por comida e por doce. Você pega um punhado de garcínia, um punhado de hibisco, um punhado de mulugum, um punhado de folia magra, são cinco ervas, tá? E um punhado de cavalinha, que ajuda na retenção de líquido. Faz o chá e toma uma xícara de chá quatro vezes ao dia, junto com uma alimentação equilibrada, que o doutor, daqui a pouco, vai ensinar várias dicas para vocês. Doutor Marcelo vai estar aí. Agora, se foi muito rápido para você escrever, Juliana, anota aí. Chá para emagrecimento é algum produto para melhorar a próstata, para a gente colocar no nosso... Você passa? Para a gente colocar no nosso Instagram também hoje, para as pessoas. Vamos para a próxima lá. Rinite sinusite. É o Brasil inteiro. Que agora ataca muito. Nossa, nessa época eu vou te falar, viu? Uma inalação também ajuda muito, além de tomar isso aqui. Você pega uma panela com água, uma colher de café de sal de cozinha, uma colher de café de bicarbonato, um punhado de eucalipto folhas e um punhado de hortelã, tampa a panela e deixa ferver. Quando estiver fervendo mesmo, faz na cozinha, não carrega panela de água quente, que é perigoso. Faz na cozinha mesmo, destampa a panela e toma aquele vapor, leva papel higiênico e sai um monte de sujeira, tá? Pode fazer toda noite, até você melhorar e tomar esses olhinhos aqui. Já deixa a panela em um cantinho lá, onde você possa fazer isso, né? Fazer, é. Aqui é um óleo, é para tomar? Para tomar. Óleo de mastruço ou mentruço, 30 ml, que é considerado um antibiótico natural. Açafrão, que é a curcuma. Mas é o açafrão da comida? Da comida. Certo. Só que ele em forma concentrada, 30 ml, menta, óleo de menta, que é o óleo extraído dessa folhinha aqui, ó, que é a menta, ó, essa aqui, tá? Olha aí, tá vendo? Ele voltou a falar com a gente, o Marcos, sobre a próstata, ele falou que esse... Daí ele tá tomando o primeiro lá que você disse, possui. O sal palmito. É, sal palmito. Ele botou outro nome aqui, mas deve ser isso mesmo. Não dá? Porque ele já tá tomando, é. É, entra no nosso Instagram, arroba programa, vou te contar, que ele falou que você falou muito rápido, que eu vou pedir para colocar lá, tá? No nosso Instagram, a receita. A semana que vem eu vou trazer uma receita, então. Tá, isso. Combinado? Ó, óleo de sucupira, que é maravilhoso. Óleo de sucupira para rinite, garganta, sinusite, é maravilhoso. Maravilhoso. Isso aqui, um abraço para Amazonas, óleo de copaíba, que é maravilhoso também, para rinite, sinusite, um anti-inflamatório dos melhores. Anote aí, repetindo, um óleo para tomar, ele vai dizer, como André Rezende, já já, para quem tem rinite e sinusite. É muito difícil uma pessoa que tem sinusite e não tem rinite. Começa com a rinite e logo vira sinusite. Óleo de mastruz, somentruz, óleo de açafrão, óleo de menta, óleo de sucupira e de copaíba. Como a pessoa deve usar? Adultos, 25 gotas e meia colher de mel, três vezes por dia. Criança, a partir dos dois anos, uma gota por idade. E agora, aquela promessa, que foi o creme para pele seca, do rosto, né, do corpo envelhecido. E no inverno, e está fazendo uns dias frios, pelo menos por aqui, e vem aí o inverno agora, né? É. A gente acha que no inverno vai ter frio, porque a gente não sabe mais nada do tempo. Vamos já nos prevenir. Ó, isso aqui você pode usar no corpo todo, de manhã e à noite. Ele hidrata, ele combate o envelhecimento, ele evita o envelhecimento. Você pode usar no rosto, no pescoço e no corpo todo. Creme de rosa mosqueta, 200 gramas. E tira manchas também, viu? Aquelas manchas escuras. Melasmas. Melasmas. Tá? Creme de óleo de amêndoa doce, que é maravilhoso, 200 gramas. É a mesma quantidade sempre? Não, um pouco mais, é. Esse aqui, ó. Ai, que cheiroso isso. Cheiroso, né? O antigo e velho creme de pepino, que é ótimo para hidratar, entendeu? Que fazia o maior sucesso no passado. É mesmo? O creme de pepino? É, e é cheiroso, quer ver? Nossa, ele não tem cor de pepino. É, tem um verde, assim, ó. É um verde bem clarinho. 250 gramas. É uma quantidade grande, sim. Não adianta, o que é bom continua sendo bom, né? Continua bom, é verdade. E elastina, que dá firmeza. Essa é novidade aí, tá vendo? De uns anos pra cá. É verdade. 250 gramas, ó. Nossa, vai dar bastante. Bastante. Vai dar pra usar à vontade. Esse já tem dono, não tem? Esse creme? Hã? Esse já tem dono. Ah, já deve ter, né? Euzinha. Eu ia dar pro diretor de TV, mas o diretor, estão mangando com você. Sério que pra você não dá pra um dia. Não pode dividir? Isso é injustiça, eu acho. Além de voz bonita, ele tá emagrecendo, tá com um corpo bom. Vai em frente. Agora merece cuidar do corpinho, então. Merece cuidar do corpo. Eu não gosto que fale assim do diretor de TV, eu gosto dele. Óleo de alecrim. Gosta e parece que gosta muito, quase como filho. Não, que filho? É um marmanjo daquele, meu filho? Você tá louco? Aí estragou tudo. Estragou tudo, já estragou tudo. Vamos mudar o assunto aqui, vamos mudar o assunto. Olha, Rodolfo, nos hipotes é gentil, viu? É verdade. Óleo de açaí, ó, da cor do açaí, olha. É mesmo? É. Pelo menos esse tem a cor da... Ai, nossa, é muita coisa. Peraí, deixa eu ler tudo de novo. Onde que tá isso daí? É... O que tem no pote? Adivinhe? 200 gramas de creme de rosa mosqueta. 200 de amêndoa... É esse, é? Isso. Amêndoa doce. 250 de creme de pepino. 250 de elastina. 30 de óleo de alecrim e 30 de óleo... E qual o poder do alecrim e do açaí para rosto, para corpo? Ó, o alecrim, ele é um hidratante, ele combate o envelhecimento, tá? E o óleo de açaí, ele é antibactericida, antifugicida, rejuvenescedor, hidratante também. Nossa, serve pra muita coisa. Pra muita coisa. Bom, é só passar todos os dias. Onde as pessoas encontram esses produtos? Você informa, se te ligarem? Sim, pode ligar. Então fala o telefone. Se você quiser uma consulta comigo, online ou presencial, qualquer informação de qualquer tratamento natural, pode entrar em contato. 011-2950-2304. Vou repetir. 011-2950-2304. Ou se preferir, pode mandar um WhatsApp 011-991-62-9753. 011-991-62-9753. E entra na minha redes sociais lá, canal André Rezende. André, uma última pergunta pra você. Vamos lá. Essa, eu não vou falar o nome dela. A mulher que tá perguntando. Bom dia, Cláudio. Por favor, será que o André consegue me mandar uma receita para impotência de homem na andropausa? Tem alguma coisa que é possível fazer? Ó, você pode comprar a maca peruana, o tribulus terrestre, pode ser em extrato, viu? Você pode associar em extrato, que é uma forma concentrada. Maca peruana, tribulus terrestre. Marca essa também. É. E você vai misturar e vai tomar uma colher de chá em água duas vezes por dia. É excelente para impotência sexual. Ah, então é só isso, são só... Só dois tratos. Só dois. Só. Porque o tribulus, ele faz o seu corpo produzir hormônios. Ah, tá. Por isso que ajuda. Não que ele repõe, mas ele faz o seu corpo voltar a produzir hormônios. Obrigada, André. Obrigado a você. Até quarta. Até quarta. Ele está aqui todas as quartas-feiras. Gente, a busca pelo corpo perfeito e até o desejo pela redução de medidas leva muitas pessoas a procurarem pelas famosas dietas malucas. Mas isso vale? Não vale não, né? Porque elas podem funcionar num primeiro momento. E quando aquilo acaba, você acaba engordando o dobro. Fora as complicações de saúde que você pode ter e muitas podem ser fatais. Eu estou recebendo no programa o nutrólogo, o doutor Marcelo Lima, para saber quais são as armadilhas da dieta. E já vou te levantar daí, para a gente, para aquela mesa lá. Tudo bem, Claudete? Tudo bem, Marcelo? Bem pra cá. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua participação no programa. Eu sei que o tempo é sempre muito corrido, né? E hoje eu estou aqui com o doutor nutrólogo, o nutrólogo doutor Marcelo Lima, que vai explicar algumas armadilhas que a gente acaba sofrendo. Isso é diariamente, né? É, você até citou bem, Claudete, as pessoas vão muito para dietas restritivas, que são a dieta que a gente, a pessoa não come, porque ela acha que comer menos é o que vai levar ela a emagrecer. Em tese, calorias também valem muito, calorias contam muito, ou seja, o quanto a gente vai comer importa, mas a gente tem que pensar na qualidade do que a gente vai comer. Então a gente tem que pensar no alimento como um todo e entender o que eles são importantes e o que eles têm. Então como que eu gostaria de exemplificar aqui, a gente vai ser uma coisa bem legal de entender bem prática. Tudo começa num café da manhã, certo? Sim, a gente já acorda, parece que precisando se alimentar. Exatamente. E na verdade dizem que é muito ruim sair de casa com o estômago vazio, é mesmo? A melhor refeição é a refeição da manhã, porque o estômago ele liberou tudo que precisa para absorver bem os nutrientes, para pegar o alimento, para absorver bem, para dar tudo que a gente precisa. Porque uma pessoa bem nutrida não come demais. Ou uma pessoa bem nutrida, ela vai ter mais disposição, mais energia, então ela vai gastar mais, ela também vai conseguir fazer as células funcionarem melhor, o corpo funcionar melhor como um todo. Então o corpo é uma máquina, então tem que ser uma coisa que a gente tem que fazer funcionar como um todo, com nutrientes certos. Café da manhã, nós temos dois aqui, né? Preparados. Vamos lá então. Vamos falar do primeiro. Esse daqui é um primeiro que eu vejo muito comum, corriqueiro. Pão, manteiga, café. É, e geralmente as pessoas colocam açúcar no café, né? Para adoçar, é difícil alguém tirar o leite. Suco de laranja e uma fruta. Tá. Tá. Aqui a gente tem um modelo 1. E aqui a gente tem um modelo que tem mais alimentos. A gente foi ver em quantidade. Aqui a gente tem banana com aveia, tem o pão, tem uma fatia de queijo branco, tem tomate, tem alface, tem ovos mexidos. E banana com aveia ainda. Então, tem bastante quantidade. Se a pessoa for pensar, ela vai pensar, aqui eu vou nessa refeição aqui, porque esse daqui tem menos, quanto menos comer, melhor. Melhor, porque eu não vou engordar. Será verdade? Quantas calorias você acha que tem neste café da manhã? Vou te mostrar. 432 calorias. E nesse que tem mais coisas? Tem mais coisas. Eu acho que tem mais coisas. Então, tecnicamente tem que ter mais, né? Não tem a manteiga, mas tem uma baita fatia de queijo branco. Queijo, ovo, tem banana, tem aveia. Nesse daqui tem? 430. E o que que entra? O que acontece? Mas são quase iguais. Além de, e é isso que entra o ponto que é importantíssimo que eu falei da qualidade. Aqui, se a gente for observar, a gente só tem praticamente um elemento. Carboidrato e tem um pouco da gordura da manteiga. A gente não tem uma coisa chamada essencial pra gente ter mais massa magra, aumentar o metabolismo. Quem não quer aumentar o metabolismo? Quem não quer subir o metabolismo? Se o metabolismo é lerdo, você engorda. E sabe quem faz subir o metabolismo? Uma coisa chamada proteína. Proteína que a gente tá enxergando muito bem aqui. No ovo, no queijo. A gente consegue ter uma nutrição maior proteica aqui. Então a gente já é melhor, porque a gente vai conseguir fazer mais massa magra. E massa magra não é só pra ficar forte, não. Massa magra é pra aumentar o metabolismo. Quanto mais massa magra a pessoa tiver, mais ela vai gastar. E a segunda coisa que acontece aqui, que é muito importante em questão de ganho de peso, é que essa refeição aqui, ela tem uma coisa com mais quantidade de fibras. Fibras ajudam o estômago. Aqui é a aveia, que principalmente o que a gente tá vendo aqui é a aveia. O que que faz? Tem alface, tomate. O que que faz? Faz o estômago esvaziar mais devagar. Uma pessoa mais saciada vai recorrer a menos alimentos. Tá certo. Então aqui é muito foco proteína e fibra. Saciedade. Vai deixar você com menos fome lá pelas 10 e meia, 11 horas. Exatamente. Comeu isso daqui, comeu mais e ainda vai ter fome rápido. Aqui vai passar uma horinha, uma horinha e pouca, a pessoa já tá com fome de novo. E o que falar então sobre... Esse é outro, não? Esse é lanche? Esse daqui seria um lanche da tarde. Não, vamos falar do almoço então. Aqui no almoço a gente tem um prato, pratos bem semelhantes, né? A gente tá usando o macarrão como exemplo. Só que não, a gente tá fazendo um macarrão aniole e aqui a gente tá fazendo um macarrão a bolognesa. Tá. Se eu fosse pensar aqui, imediatamente, eu pensaria errado, porque eu já vi aqui o resultado atrás. Eu pensaria que esse daqui seria menos engordativo do que aquele. É, porque esse daqui tem mais molho vermelho, que tem carne. Coloquei até um pouco de queijo ali junto. É, isso. Só que acontece, vamos revelar aqui, né? A diferença. Pensa, esse daqui tem 302 calorias, esse daqui 398, por conta de ter mais quantidade de gorduras nesse daqui. Por causa do azeite. E a gente vai entrar de novo na mesma questão do café da manhã. A gente não precisa de proteínas pra fazer massa muscular, pra aumentar o metabolismo. Aqui a gente tá colocando a carne. A carne. Então com a carne a gente tá fornecendo a proteína. E a proteína, ela demora pra fazer digestão. Então de novo eu vou entrar na questão de... Da saciedade. Mais saciado. Então eu vou recorrer. Quem nunca comeu um macarrão puro e passou meia hora já quer um docinho. Ah, com certeza. Às vezes tem 15 minutos já quer. Ou um lanche. Porque já quer... Porque o carboidrato, que é o macarrão, faz digestão muito rápido. Então a gente tem que colocar alguns... Todo carboidrato faz? Alguns carboidratos são mais rápidos que o outro. Mas a melhor forma é você colocar sempre fibra ou uma proteína pra atrasar esse processo digestivo. Entendi. Bom, agora vamos para o lanche. Que pode ser no meio da manhã, à tarde. Ou um lanche que você faz porque às vezes pulou o almoço, que é coisa errada de fazer. É, muito errado, certo? A gente tem pelo menos as refeições principais. O que você acha do jejum intermitente? Jejum intermitente é maravilhoso, só que ele tem que ser bem feito. Qual é o melhor horário que o corpo não está preparado para receber alimentos? Noturno. Então o jejum muito bem elaborado, com um profissional acompanhando... Funciona. Funciona, mas é melhor você tirar a última refeição, que é a refeição noturna, o jantar, e ir até amanhã. Porque de noite o corpo não faz gestão direito, ele não metaboliza direito. Agora fazer o jejum invertido, que a grande maioria faz, pular café da manhã e às vezes ir para o almoço, você muitas vezes vai cair no gatilho de comer demais de noite. Entendi. Então vamos falar desse lanche. Esse daqui, doutor Marcelo, primeiro. Aqui. Então o que a gente vê aqui de novo? Aqui, mais uma vez a gente está vendo... A gente já viu, falando um pouquinho de proteína, vou até citar alguns exemplos aqui de proteína, mas a gente não vê nada de proteína de novo. Isso daqui é um grande vilãozinho que as pessoas... Suco. Suco. Porque o que acontece? Para preparar um suco de laranja, a gente tem que espremer a laranja... Duas, duas, três? Duas, três laranjas. E a gente não pega nada da parte da fibra dela. A gente só pega a frutose, que é açúcar, açúcar da fruta. Então aqui tem uma bomba calórica e vai passar rapidinho. De novo eu vou colocar o pão, porque as pessoas gostam de comer pão de tarde também, com manteiga. Tem gente que não fica sem pãozinho, né? Exatamente. Mas é como a gente colocou no primeiro. O pão não é um vilão. Ele não é um vilão. O vilão é quem acompanha o pão. Exatamente. Se ele estiver... Ou desacompanhado. Se ele estiver sem ninguém, ele vai acabar sendo um vilão. Dá bom. Aqui, o que a gente colocou? Uma fruta também. Uma coisa muito legal de citar das frutas. Frutas é muito bom. Só que fruta é legal quando ela tem uma proteína junto também, para atrasar a digestão. Porque fruta é frutose. E quando ela está com a casca, quando a fruta pode comer bem higienizada com a casca, ela... Isso daqui tem fibras. Isso ajuda a atrasar um pouco o processo digestivo. Então, sempre é legal não tirar a casca. Aí, falta a proteína. Aqui não temos nada. Esse café é desse, né? Esse café pode ser de ambos, né? Às vezes tem gente que toma café às vezes na tarde. Ah, tá, por isso você colocou no meio. Ele está permitido. Agora, e quem toma 10, 20 cafés por dia com açúcar? Café é uma grande questão. Café é bom ou café é ruim? Sempre tem essa questão. Café é bom para quem metaboliza bem o café. São pessoas que tomam café e não têm tantos problemas de sono na sequência. Se a pessoa se desperta muito, fica muito acordada com o café, o café é até após o almoço. Depois não é recomendado. Nada de café. Ok. E fale sobre esse lanche. Aqui a gente já está vendo uma variedade bem mais elaborada. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei uma granola, que é para a gente acompanhar. A gente coloca aqui uma colherzinha aqui. Isso é fonte de fibras. Nossa, eu já estava pensando que era aquela granola toda, não é não? Não, a gente só coloca um pouquinho aqui para acompanhar, para tomar junto com o iogurte. O iogurte também é fonte de proteínas. O iogurte faz bem para a flora intestinal. É bom. Faz bem para o intestino, para a gente ficar saudável. A granola é fonte de fibras. Aqui eu coloquei umas frutinhas, que são uma porçãozinha, com a casca, que a casca traz o processo digestivo, porque tem frutas. Coloquei o queijo branco como opção. Coloquei o ovo. Claro que aqui a gente está vendo de novo a proteína presente, de novo a fibra presente. Muito melhor, mais saciedade, mais disposição. E por incrível que pareça, vamos ver calorias? Vamos. Menos calorias, 311. Essa, 311. E essa, 432. Então, olha, suco de laranja, pão, pera e a manteiga, 432 calorias. E talvez o café. Iogurte, granola, queijo branco, ovos mexidos e ainda um caixinho de uva sem semente. Só 311. 311. E é isso pensando só na caloria e pensando na saciedade e proteína. Nós temos ainda dois grupos aqui de alimentos para ele falar a respeito desses grupos. Antes disso, a Marcela Troiano foi até o Parque Vila Lobos. Coloca aqui para a gente, no meio de nós, por favor, conversar com as pessoas para dizer o que é irresistível, né? O que atrapalha? Quais são os vilões da sua dieta? Fala, Marcela. Eu estou aqui com a Patrícia. Patrícia, o que tem dificultado a sua dieta? Chocolate. É, você gosta muito? Muito. Come todos os dias? Todo dia. Na minha, o açúcar, o doce. O doce é que me mata. É isso. Tem uma vontadezinha sempre depois da sua refeição. E como que funciona? Sempre. Sempre. Eu vejo o doce, eu entro no restaurante, aquilo, por exemplo, a primeira coisa que eu olho é a mesa de sobremesa. É, para comer um docinho depois de almoçar. Doces. É, mas tem algum especial? Bolo. Bolo, assim, com recheio, assim? Com recheio. Então, a minha dieta, sempre que tem atrapalhado, assim, é que eu sou, assim, diabética e eu não posso estar comendo, assim, muito carboidrato. Eu como massas, pães, tudo que contém carboidrato eu não posso comer. E aí, é o que você gosta e te atrapalha? Sim. É difícil mesmo. Ai, na minha opinião, com certeza é o refrigerante. Ah, por isso você está com uma aguinha de coco aqui? Com certeza, eu estou com a minha água de coco, mas o refrigerante, ele me atrapalha sempre. Olha, a cervejinha no final de semana, hein? O churrasquinho. Esse é o mais difícil, né? É o mais difícil, é o mais difícil. Bom, ainda bem que é só no final de semana. É, só no final de semana. Obrigada, Marcela. Fiquei meio assustada. O refrigerante pode ser? Não, o refrigerante, o que acontece? O refrigerante pode ser um vilão ali, como que ela falou, que é o grande problema dela. O que acontece? Tudo isso que a gente ouviu, a grande maioria está falando muito do açúcar, né? Sim. Doce, doce, doce. Doce. Ele traz um prazer imediato mesmo, o açúcar, ele é viciante mesmo, as pessoas têm vontade de açúcar mesmo, e a gente viu aqui como é uma grande maioria. E às vezes o corpo parece que está pedindo um açúcar, né? Duas coisas que eu gosto de citar, quando a gente come muita uma refeição que é fácil de digestão, que está recheia de carboidrato, sem as proteínas, sem as fibras, o que acontece? O açúcar entra no sangue, o açúcar do carboidrato da refeição. O corpo absorve tudo aquilo na hora, na hora que o corpo absorve, o cérebro mesmo fala, um, estou com pouco açúcar no sangue, dá vontade de comer doce. Quero mais, quero mais. Então, quanto menos saciado a pessoa ficar com nutrientes diversos, por isso que o prato tem que ser bem diversificado, prato colorido, prato diferente, tem que ter salada, tem que ter verdura, legumes, tem que ter feijão, tem que ter carne, frango, peixe. Quanto menos tiver essa diversividade, o que vai acontecer? O corpo vai fazer digestão mais rápido e ele vai pedir de novo. Então, esse é o primeiro gatilho. O segundo gatilho, que eu gosto de dizer, e isso é legal, o chocolate não é um vilão. Às vezes é melhor a gente escolher um chocolate que seja 70%, ou a gente colocar uma fruta no pós-refeição, que também tem o doce e também pode ajudar um pouco. Sabia que tem até uma estratégia de comer, alguns nutricionistas recomendam, comer duas barrinhas de chocolate 70% antes da refeição, antes mesmo, meia hora antes, porque você vai comer até menos na hora da refeição. Eu vou dar um recado e já volto aqui pra gente finalizar, falando desses dois grupos aí de alimentos que nós temos aqui. Proteínas, legumes, frutas, não é? A gente já volta lá. E aí, doutor Marcelo, vamos falar desses dois grupos, então? E aqui, Claudete, o que a gente trouxe? Eu trouxe nesse grupo 1 aqui, exemplos de proteína. A gente falou da proteína, a saciedade, então a gente tem a carne, o frango, o peixe, o ovo, feijão, grão de bico, lentilha. Um item muito legal que as pessoas também podem utilizar é a proteína em pó, o famoso whey protein, porque ele tem a quantidade de proteína essencial e dá pra misturar às vezes com alguma fruta, batido, causando a saciedade, tendo os nutrientes dos dois. Isso é maravilhoso pra ser uma alternativa. Aqui, nesse grupo... Ele pode ser consumido a qualquer hora e misturado os alimentos? Eu gosto muito nos lanches, nos intervalos, ou pós uma atividade física. Não substituiria numa refeição, refeição que a gente tem que ter mais uma oportunidade de alimentos. Mas nos lanches seria perfeito colocar ele. Não, e misturar assim com comida, ele também vai? Vai, mas é mais interessante colocar com fruta, bater ele com água ali, mais interessante. Aqui, nesse grupo dois, a gente tem alguns alimentos que eu tava querendo dizer, as frutas, só que comer a fruta sozinha, muitas vezes, é aquilo que eu falei, é só o açúcar da fruta. Então a gente pode adicionar chia, linhaça, a gente pode, às vezes, torrar uma semente de abóbora, colocar numa salada também, as castanhas, brócolis. Mas tudo isso daqui é pra atrasar o processo de digestão, pro alimento passar mais devagar. E você ter menos fome? Tudo que passa mais devagar, o corpo absorve mais lentamente, você ter menos fome. Peraí que eu tenho que decorar. Castanha, semente de abóbora, chia, linhaça, brócolis. As sementes, em geral, são maravilhosas. Mas aquilo engorda, não? Poucas unidades, isso daqui. Tá, pouquinho. Adorei a sua participação. Qual é o seu recado final para o nosso público, então, que quer emagrecer? Então, o recado principal é, a alimentação tem que ser sempre uma diversidade maior de alimentos. Não adianta você ficar focado em, vou comer pouco e vou comer só aquilo. Você tem que ser bem orientado, pra você ter uma montagem de um cardápio ideal pra você, que atenda as suas expectativas e que você consiga manter. Não caia na cilada de entrar em dietas muito restritas, porque tudo que a gente faz em exagero vai levar a uma compulsão futura e a gente vai abandonar. Seu Instagram? Meu Instagram é arroba doutormarcelo.lima e eu atendo no núcleo do doutor Claudio Mutti, que vem aqui também presente. É meu amigo? Seu amigo. Manda um beijo lá pro meu amigo, doutor Claudio Mutti. Abraça. Um beijo. Obrigada, Marcelo, pela presença. Nós vamos a um rápido intervalo. Ó, você vai me desculpar, mas daqui a pouco vai ter cocada e casquinha de siri. É, casquinha de siri é maravilhoso. Porque o nosso programa tem de tudo. Goma com moderação. Eu volto já. Obrigado. Vou te contar Sidney Oliveira. Oferecimento. Bom, ela já fez outros programas de televisão aqui no nosso. É a primeira vez que ela está. É a Soraya Bonfim. Tudo bem, Soraya? Tudo bem. Ó, sua participação foi uma indicação do meu amigo Leão Lobo, que gosta muito da tua comida. Olha a minha responsabilidade, né? Olha também que arroz de frutos do mar, maravilhoso ela tem aqui. Ficou lindo, Soraya, esse polvo aí. Ficou, né? Cobrindo o arroz assim. Ela atualmente é chefe de um restaurante, numa pousada muito linda em Paraty, quando você quiser ir pra Paraty. Hoje ela vai ensinar a fazer cocada, que pode ser servida no coco. Ficou linda a ideia. Ficou lindo, né? Ficou? Porque a gente usa o coco, Cláudia, depois usa a própria, usa a polpa e depois usa a casca como utensílio. E casquinha de sereia. Vamos aprender primeiro a cocada. Vamos lá. Cláudia, essa cocada é muito simples de fazer, gente. Olha, é rapidinho, assim, é só misturar tudo. Já tô aqui com a panela... Como boa baiana, né? Porque na verdade a Soraya nasceu na Bahia. Nasci na Bahia. Então eu trouxe pra coroar este dia, que é uma honra estar aqui com vocês. Pra mim, viu? Aí ela tem 600 gramas de coco, né? É o coco fresco ralado mesmo. Isso mesmo. Agora aqui vão... É o leite? É o leite. Um litro de leite. De leite. Veja que não é tão difícil fazer cocada gostosa em casa, pra festa, pras festas juninas desse mês, que se serve muita cocada também, né? Isso. É um doce sempre presente. E dá pra fazer, Cláudia, ela dura bastante na geladeira, tá? Você põe ali na parte de cima, onde fica os frios, ela pode ficar lá, assim, por um mês, bem tampada, é mais ou menos. Aí o leite de coco ou o açúcar? O que você vai pôr primeiro? Leite de coco. Vamos aqui pelos líquidos. Leite de coco. Um vidro de leite de coco. Isso. O vidro tem 500 ml, aquele comum, aí? 200. 200. Aquele vidrinho de 200 ml. Aquele de 200 ml. Isso, isso. Só pra gente saber. Isso. Então, 200 ml de leite de coco. Isso mesmo. Agora o açúcar. De garrafinha. Isso, de garrafinha. O açúcar. Duas xícaras de chá de açúcar. Como se faz cocada em casa. Exatamente. Cláudia, e pras pessoas que não têm acesso a coco ralado, ou então não tem tempo, coco ralado fresco, pode fazer com aquele coco ralado de pacote, aquele que já vem hidratado. O hidratado. O hidratado, é. Mas você sabe que aqui em São Paulo a gente tem acesso, porque quase toda feira livre tem o cara do coco. É verdade. No supermercado também, em alguns supermercados também tem. O cara fica lá, corta o coco, vende o coco pra você, rala o coco pra você. Quebra o coco. Quebra o coco, rala o coco. Você ainda toma água do coco, que faz bem. Aproveita tudo do coco. Agora o leite condensado tá vendo. É tudo junto e misturado, gente. Não tem segredo, não. Aqui é uma caixinha e meia, uma lata e meia, tanto faz, porque a medida é meio diferente. É meio diferente. Você pôs o que aí? Lata? Eu pus caixa. Caixa? É uma caixa e meia. Uma caixa e meia de leite condensado. Isso. E aí, é ter paciência. É ter paciência. Porque aqui você vai ficar mexendo, mexendo, mexendo. Isso. Depois de quanto tempo dá o ponto? Olha, uns 40 minutos. É? Mas eu tenho que ficar mexendo o tempo todo? De vez em quando. Tá. De vez em quando, a gente vai colocar ela em fogo médio, tá? E a medida que ela for engrossando, você põe no baixo, pra ela ficar com esta cor. Eu vou dar um recado e volto pra você mostrar o ponto, então, tá? Perfeito. Que tem que ficar. E em seguida, nós vamos aprender a fazer a casquinha de siri. E vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Daqui a pouco, quer dizer, 40 minutos. Vai demorar, a gente já tem uma em tempo adiantado, tá? Bom, a cocada vai ficar uns 40 minutos. Quando começar a engrossar, baixa o fogo. E ela vai ficar assim. O ponto é, desgrudou da panela. Desgrudou da panela. Que nem, mais ou menos, aquela textura do beijinho. Um ponto antes do beijinho, a gente faz isso. Ok. E ela é cremosa. Ela é cremosa. É uma cocada cremosa. Aqui tá pronta. Aqui tá pronta, é só colocar aqui. Claro, pra ela ficar mais maravilhosa ainda, a gente pode levar ela também no forno. Quem quiser colocar o forno, né? Ah, é? É. Por quê? Ela fica gratinada também. Se você colocar no forno, ela fica dourada. Do jeitinho que tá assim? Do jeitinho que tá assim. Mas assim já tá perfeito. Nossa, a cinta é bonita pra caramba. É. Aí aqui é só comer com uma bolinha de sorvete de creme. Nossa. Ou sorvete da sua preferência. Eu quero, também quero. Nossa, tá linda. Tá linda. Olha. Cocada pronta, vamos à casquinha de siri. Deixa que eu arrumo pra você, querida. Um e pra mim, por favor. Podemos começar aqui? Aqui é que você leva ao forno por quanto tempo, se quiser ela gratinar. Isso, coloca ela no grill e pode botar pra gratinar, até ela ficar coradinha. Agora, Cláudia, vamos começar aqui, ó. Cebola. A casquinha de siri também, gente, é muito simples de fazer. Super rápido também. Não é cheirinho bom já? Cheirinho bom, né? Temperinho, nessa hora. Nossa, delícia, né? Bora! Uma a uma. Opa! Opa! Já passou do horário, agora não dá mais. Perdeu o tempo. Bobeou, dançou. Dez e meia hora. Aí, pra fazer a casquinha de siri, deixa eu passar os ingredientes aqui pra vocês. É necessário uma cebola pequena ralada, três dentes de alho batidos. Já tem azeite aí? Já, já tem azeite. Tá. Quenta um pouco a panela. A panela tá bem quente. Tá bem quente, tá. Eu fico falando que eu quero panela quente, panela quente. É, panela quente. A culpa é minha, vocês. Mas é que televisão, se não tem fumaça, não tem graça. Nem parece comida de verdade, não é? Só faltou um cheiro, né? É. Tem um litio cheiro. Mas a dona de casa consegue imaginar, porque ela conhece bem esse processo, né, Soraya? Exatamente. 500 gramas de carne de siri, que atualmente, e nos grandes centros, você compra já em caixinha, limpinha, no supermercado, né? Isso mesmo, é. Uma, agora se você tá aí no Espírito Santo, em outros lugares, pode comprar o siri fresquinho. Uma xícara de chá de requeijão cremoso. Isso. Aí o que já tem? Só me conta. Ó, aqui tem alho, cebola, gengibre a gosto, pimenta dedo de moça a gosto e azeite de oliva. Tá bom. Aí, o requeijão cremoso, uma caixinha de creme de leite, uma xícara de chá de leite de coco, como se faz casquinha de siri. Isso mesmo. Vai usar três colheres, nossa, eu tô bem atrás aí, não tem nada a ver, ela é com creme aqui, o que eu leio, que aparece no ar. Três colheres de sopa de farinha de mandioca, azeite, azeite de dendê a gosto, sal a gosto. Ô, gente, vai mais devagar aí. Agora já foi, né? É coentro, pimenta dedo de moça, gengibre e queijo parmesão para gratinar. Se foi muito rápido, tanto eu falando, como escrito lá, você pode entrar no nosso Instagram, arroba programa, vou te contar. A receita da Soraya vai estar lá e tem muitas outras também. Isso mesmo. Olha, aqui é tão simples quanto a cocada, é papum aqui, tá? A gente já deu aquela bela refogada, porque o siri, ele cozinha muito rápido, tá? E a nossa panela estava extremamente quente. Quente. Pronta para receber o siri. Exatamente. O segredo dessa casquinha é que eu não coloco amido, eu faço ela como a receita original, põe farinha, farinha de mandioca. Farinha de mandioca. É. Porque tem gente que coloca para engrossar o amido, mas o gosto fica diferente, né? Fica, fica diferente. E também para quem tem intolerância à glútea, essas coisas, aí já... Eu já volto para ver o resultado, que eu tenho um recado. Ficou pronta? Ficou, ó, Cláudio. Tá aí, ó, vamos mostrar só o ponto lá para a câmera, dá uma levantadinha aqui, ó. Isso. Desgrudou da panela, também tá pronto. Também tá pronto. Aí é só servir. Qual é o seu Instagram? É arroba Soraya Bonfim, Soraya com Y. Arroba Soraya Bonfim. Isso. Soraya, nós vamos passar bem hoje, né, Leão? Ai, que bom. Beijo, minha querida, obrigada por ter vindo. Beijo, Leuzinho. Eu que agradeço. Beijo. Beijo para a Wanderlé, que está aniversariando hoje, maravilhosa. E aí, Vadeca, parabéns. Beijo. 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 E aí